Música Faz esta quinta-feira 95 anos. Desde 2010, por decisão das Nações Unidas, o dia 18 de julho passou a ser o dia de Nelson Mandela. Um pouco por todo o planeta, cantam-se os parabéns ao popular Madiba, o homem que mudou a face da África do Sul. Em Pretória tem lugar uma exposição com 95 pinturas, cada uma referente a um ano da vida de Nelson Mandela. Com o antigo presidente sul-africano hospitalizado há mais de um mês, em Lisboa, o Rússio transforma-se na Praça Mandela. Em Nova Iorque, a ONU promove uma reunião informal que contará entre outros com Bill Clinton. Na África do Sul, logo pela manhã, um grupo de crianças canta os parabéns à Mandela. Querido Nelson Mandela, desejo que recuperes rapidamente. Espero que tenhas um feliz aniversário. Obrigado pelo que fizeste por nós. Adoro-te, adoro-te muito. Obrigado. 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 Obrigado.